Mandela Conect, porra, o da zona oeste pro espaço Aê, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Artuzel tá tocando, mano Meus amigos de parafau, quer saber nossa conduta Vão ronca filha da puta, vai ronca filha da puta Vai ronca sua vagabunda, vai ronca sua vagabunda Vão ronca filha da puta, vão ronca filha da puta Vão ronca filha da puta, vão ronca sua vagabunda Vão ronca filha da puta, vão ronca filha da puta Vão ronca filha da puta, vão ronca filha da puta Vão ronca filha da puta, vão ronca filha da puta Vasco é o Vasco é o Talibã Vasco é o Vasco é o Talibã Eu sento e me acabo Ae, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Arthus L tá tocando man DJ Arthus L tá tocando bar gostosa Vai com a sua vagabunda Vão com a filha da puta Vão com a filha da puta Vasco é o talibã Eu se sento e me acabo Eu se sento e me acabo